O que eu vou mostrar pra você é que hoje vai te surpreender, vai ser de cair o queixo, simplesmente o Gear 5, Gear 5 do Luffy, modelo Nika, no Blox... Pera, no Bloxfruits? Não, mas... parece um pouco, vocês vão entender. Eu tô aqui em um jogo realmente aleatório que eu encontrei, pesquisei por Gear 4, Nika, Gear 4 não, Gear 5, Nika, e eu caí aqui, aparentemente, em algo como se fosse o Bloxfruits, cara. Se você olha assim, você fala que, pô, eu tô no Bloxfruits, porque até a iluminação é a mesma, como que eles fizeram isso, eu não sei. Mas, isso aqui não é tão parecido, embora é muito parecido, mas não é igual, e cara, o Life tá tudo igual, tá tudo muito parecido. Status não funciona, menu não funciona, shop não funciona, ilia não funciona, twitter não funciona, isso aqui não funciona, simplesmente nada no jogo funciona, de fato, beleza? Tem aqui, 50 mil de Life, 90 mil de Energy, que provavelmente você não deve nem perder isso, eu não sei se tem como você morrer nesse jogo. Mas, cara, olha o mapa, tá muito igual. Se você aperta aqui, você consegue dar um dashzinho bacana, é bom pra adiantar o processo. A gente tem ali atrás a Green Zone, a gente tem ali atrás Punk Hazard, a gente tem ali atrás, beleza? Beleza? Ali atrás não tem o Castelão, olha só, não tem o Castelão, não tá completo, não tá atualizações atuais do Bloxfruits, né? Não tá nem porque a gente tá aqui no segundo mundo e já temos o terceiro, com o Holy Cake, com um monte de coisa, beleza? Mas, uma coisa é certa, tem aqui o poder do Nika no jogo, né? O poder da transformação Gear 5 do Luffy, isso é interessante pra caramba, cara. Mas tem também algumas outras bizarrices, como, por exemplo, Gear 5, Gear Tourist Kill, Hazen Shuriken, é loucura só, cara. Mas eu acho que vale a pena a gente ver isso aqui pelo meme. Uh, caraca, olha quem tá aqui. Bolado, bolado. Beleza, e esses nomes aqui? Tem um monte de nome aqui que não dá pra entender absolutamente nada, beleza? Ali embaixo, tem como a gente vir aqui embaixo? Acho que tem, né? Estrutura do jogo normal, não tem o vendedor. Então, é realmente só o mapa e nada mais. Aqui em cima a gente tem o castelo do Duffy, que provavelmente a gente também não consegue ir pra lá. Tô tranquilo, tranquilo. Vamos dar uma olhada nesses negócios aqui, porque eu fiquei curioso. Ô, louco, eu não consigo passar aqui, cara. Ok, não tem nenhum NPC no jogo, nada. É realmente só o mapa aqui. Por um segundo, quando eu entrei eu falei, peraí, eu tô no Blugs Roots, que loucura é essa? Esperava uma plate vazia, mas... Não, tô aqui em algo quase igual ao Blugs Roots, né? O mapa é igual, simplesmente o mapa é igual. Bom, tem aqui essa parada do Gear 30, que é interessante. Gear 30 aqui, que é o Gear 4. Tô confundindo tudo, mas tá. Tem um Rasen Shuriken. Por que? Não sei. A gente usa... Tem como usar isso, que é engraçado, cara. Olha isso aqui. Usei. Invoquei um Rasen Shuriken. Tem até uma animaçãozinha legal, uma explosão que... Oxi, explosão. Foi embora, cara. O que aconteceu aqui? Beleza. Isso. Tá. Não dá pra entender nada, cara. Mas vai, deixa eu usar isso aqui de novo. Usei. Cadê o Rasen Shuriken? O homem explodiu e simplesmente foi embora. Falou adeus. Beleza. Tem esse... Um monte de interrogação aqui, que também não dá pra entender nada. O que será que isso aqui faz? Vamos descobrir juntos aqui. Usei. Não tá acontecendo nada. Tá. Realmente é uma incógnita. E a gente vai ficar com essa incógnita pro máximo de tempo possível. Porque esse jogo aqui é uma bizarrice. Eu não sei se eu vou voltar. Combat. Tem aqui um combat. Um modo de ataque. Tranquilo. Tem o nada. Que é uma picareta. Por quê? Não sei. A gente consegue atacar com isso, mano. A gente tem uma picareta do Minecraft aqui. Por quê? Por quê? Não sei. Dá pra gente minerar com o Manomi. Tá certo. Beleza. Vamos ver aqui, então. Essa Gorogoro. Essa Gorogoro me chamou a atenção. Porque ela tem skills. Quatro skills. Tá melhor que muito jogo que tem duas, três só. E tá bonito. Apesar de que me parece ser tudo roubado do Blox Roots. Mas tá engraçado. Beleza? A parada é um meme. Se liga. Z. Lancei aqui uns raiozinhos. Cara. O jogo é podre. Mas tá melhor que muito jogo que tenha Gorogoro, hein. Em questão Gorogoro apenas. Tá muito melhor. Do Homem. Apesar de provavelmente ser roubado, né. Ok. Então a gente usou o primeiro ataque. A gente tem aqui o segundo ataque. Um ataquezão da hora da Gorogoro. Que eu não tenho certeza se é assim no Blox Freaks. Deve ser. Já que tudo aqui é Blox Freaks. Tem o C. Que a gente usa aqui também. E cai um Eltor. Cara, o Eltor. Olha os efeitos aqui. Bacana, bacana, né. Apesar de ter provavelmente tudo roubado. Mas é bacana. E o barulhão de raio também é top, né, mano. O raio tem um barulhão top. Apesar de que eu tô meio traumatizado de raio. Já caiu um na minha casa. E não é meme. Não é meme. Beleza? No Twitter eu compartilhei essa foto. Confere lá o telhado arregaçado. Mas tá bom. Essa aqui foi a Gorogoro. Nesse jogo roubado do Blox Freaks. E tem também essa skill aqui, né. Que eu nem mostrei pra vocês. Cara, tem uma skill. Duas skills. Três skills. E quatro skills. É o Raigo, não é? Tome. Lancei o Raigo aqui. Explodiu. Parece com o do Hazen Shuriken. Eu tô maluco. Deixa eu ver. Eu acho que é a mesma explosão. Não. É um pouquinho diferente. Beleza. Então isso aqui foi a Gorogoro. Tem mais alguma coisa? Não tem mais nada, cara. Não tem mais nada. Tem também uma skill do Gear 30. Eu sou bem... Na verdade, tenho muita esperança em algo assim vir pra Gomu Gomu do Blox Freaks. Que a Gomu Gomu do Blox Freaks tá cheia de terra de arena. Tá abandonado. Esquecido. Ninguém liga pra Gomu Gomu do Blox Freaks. Esse é um fato. Será que teremos algo relacionado a Gomu Gomu do Blox Freaks? Já que teremos o Despertar da Moshi? Não sei. É mais uma oportunidade pra gente ver algo sobre a Gomu Gomu. Mas vamos ficar na guarda, né? Vamos ficar na guarda. Que é uma skill do Gear 30 que eu achei legal. E que não ficou ruim, cara. Sinceramente, eu não achei ruim, não. Eles podiam fazer algo assim, né? Da onde que isso aqui saiu? Eu não sei. Mas tem animaçãozinha aqui. E beleza. Se você olhar muito próximo, deia na atenção nos detalhes, você vai ver pizarrices. Coisas esquisitas. Tipo, você usa e a mão não tá conectada com a esferona de ar. É. Mas ok. E também temos aqui algo relacionado ao Gear 4, cara. A gente pode usar aqui coisas do Gear 4. Não tem a transformação. Eu tô clicando aqui. Tudo que eu tenho aqui, eu clico e funciona. Veja, funcionou. Isso aqui só na base do clique. A diferença é com a Goro apenas. Que a Goro você tem as teclas. E, X e por aí vai. Mas o Gear 4... Não, você não clica. Deve ser igual a Goro. Vamos ver o que temos aqui nesse Gear 4. Que eu tô curioso, cara. Então, tem aqui o Z. Que foi um monte de coisa absurda demais. Aqui eu não entendi. Tá? Saiu aqui algo relacionado... Bom, tanto o Boundman quanto o Snakeman tem essa skill de esticar o braço. Tá ligado? Então, beleza. Tá aqui. Uma skill. X. Faz alguma coisa? Faz. Lançamos aqui um socão. Beleza. Um X com um socão. E o C? O C também faz. É um Gatling. Gatling do Gear 5. Gear... Meu Deus, do Gear 4. Eu tô emocionado. Do Gear 4. Beleza. O V não faz nada. O B também não faz nada. Não tem... Uou! Uou! Louco, irmão! Como que eu fiz isso? Eu não sei. Mas tem aqui... A gente se transformou no Gear 4. Que isso, cara? Tá lá. Tá lá. Eu apertei o R, eu acho. O E, não sei. Eu apertei tudo que eu tinha direito aqui. Foi o E ou o R. E ativamos. Eu pensei que era um Hacker do Rei, mas não. Ativamos aqui um Gear 4. Boundman. Cara... Não tá ruim, não, né? É um free mode? É um free mode. Mano, tá ok. Beleza. Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Agora a gente só tem um modelinho aqui. Cara, isso foi interessante demais. Eu não esperava por essa. O que é isso que tá piscando aqui? Não sei. E... Tá... Tem como a gente desativar isso? Eu tô... Tá. Eu apertei de novo aqui. Acho que foi o E mesmo. E... Beleza. Tá aqui essa loucura toda. E apenas, né? Apenas. Pra gente tirar isso aqui. Como que a gente faz, cara? Como que a gente faz pra tirar esses negócios? É resetando só, né? Muito provavelmente só resetando que a gente consegue algum resultado. Ih! Ih! O que que é isso aqui? Que doideira isso aqui? Nika testa. Olha o Nika aqui, né? Bom, agora é o momento pra gente ver o poder do Nika. Então a gente clica aqui e a gente se transforma no Nika. Tá aqui. Gear... Meu Deus! É! Tava certo e eu errei. Gear 50. Gear 5. Engrenagem 5. Maravilha. Do Luffy. Não faz nada. Só tá com aquela pose que apareceu no mangá dele todo risonho lá, psicopata, maluco, maníaco, doideira. Mas só. A gente aperta o Z, não faz nada. A gente clica, não faz nada. A gente faz o X aqui, também não faz nada. Não faz absolutamente nada. Tô apertando de tudo, igual um louco. Ih! Viramos o Gear 9. Somando 4 com 5. Que loucura, cara! Que loucura esse negócio! Eu apertei o H ou o G. É, foi um desses dois. Isso aqui é o quê? O Haki do Rei? Tem Haki do Rei nesse jogo também? Esse jogo é uma maravilha. Esse jogo é uma maravilha. Tá, deixa eu me resetar aqui de novo. Pra gente poder dar mais uma olhada de perto no Nika aqui no Gear 50. Do Luffy, né? Engrenagem 5. Tá lá, transformamos de novo. Bom, será que um dia teremos isso aqui no jogo? Vai ser bem legal, bem interessante. E é isso. Bom, eu espero que vocês tenham se divertido aqui com esse jogo. Eu realmente esperava ver só isso aqui. Eu encontrei um Blox Roots Fake. Mas... Foi interessante. Foi interessante, foi interessante. Eu me diverti. Foi bizarro, mas eu me diverti. Coisas bizarras são divertidas, não é? Tanto é que... Por isso que o Nika, o Gear, engrenagem 5 do Luffy é tão divertido. É bizarro. É ridículo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, cara. Eu tô indo nessa. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.